Fala galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Edivan Ferreira, sou farmacêutico e sou fisioterapeuta e como farmacêutico, mais uma vez eu vim aqui esclarecer mais um boato que tá rolando por aí a nova febre do momento agora é que o Tocilax tá causando problemas renais, tá levando pacientes a coma e que a venda dele está sendo proibida primeira coisa, o Tocilax, pra você enxergar bem aqui venda sob prescrição médica isso aqui não é água que você toma em qualquer esquina não, isso é um medicamento todo medicamento traz benefício e traz efeitos colaterais ou reações adversas muita gente esquece disso o que é que ele é indicado? ele é anti-inflamatório, porque ele tem diplofenaco ele é relaxante muscular, porque ele tem o carizoprodol ele é analgésico, porque ele tem paracetamol e ele tem cafeína então o que é que a cafeína faz a princípio? a cafeína libera suco gástrico no estômago, ácido clorídrico a cafeína estimula isso, o café que você toma diariamente estimula a secreção do ácido por isso que muita gente que tem gastrite é recomendado que não tome café porque a cafeína faz isso irrita o estômago então esse medicamento está sendo usado hoje indiscriminadamente por várias pessoas a venda dele não está proibida está sendo comercializado tranquilamente, como sempre foi e ele é um similar do Tandrilax Tandrilax é bem mais antigo e mais famoso mas por que esse furdunço todo não está em cima do Tandrilax também, se é igual? porque o Tandrilax é comprado geralmente quando tem uma prescrição médica ninguém sai comprando Tandrilax assim à torta e à direita para dor de dente, dor de cabeça, dor de coluna, enxaqueca febre, dor nos ossos, dor no joelho em geral não compra geralmente quando o médico vem prescrever um Tandrilax para alguém porque está com um problema de bucite, um problema na coluna é utilizado quando você é apresentado um problema músculo esquelético só que aí ele não é tão comercializado quanto o Tandrilax é muito procurado eu vendo aqui muito Tandrilax por dia para todo tipo de dor e inflamação que você imagina então assim, está rolando muitos áudios no Whatsapp, no Facebook mandando foto do Tandrilax falando que ele está causando problema renal é verdade, é verdade, mas é bem assim, usou e lesou o rim? não, eu tomo Tandrilax mais precisamente há uns 15 anos eu tomo Tandrilax só que eu tomo quando? quando eu estou com a dor na coluna, quando eu estou com a enxaqueca quando eu estou com os meus joelhos doendo quando eu estou com alguma dor no pescoço, nos ombros uma vez perdida e a recomendação para tomar ele é de 12 em 12 horas estourando no máximo de 8 em 8 o camarada que divulgou esse áudio estava tomando de 4 em 4 horas é uma sobrecarga muito grande não tem rim, não tem fígado que suporte tem um velho certo ditado que diz que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose e é exatamente o que está acontecendo a superdosagem está levando a uma lesão renal ou empate então eu dei uma olhada aqui na bula dos dois tanto do Tocilax quanto do Tandrilax e eu vou ler aqui para vocês quais os males que esse medicamento pode causar? pode ocorrer distúrbio gastrointestinais como eu citei imediatamente no começo do vídeo dispepsia, que é azia dor epigástrica recorrência de úlcera péptica náuseas, vômitos, diarreia ocasionalmente pode ocorrer cefaleia, que é dor de cabeça confusão mental, tonturas, distúrbio da visão edema por retenção de eletrólitos hepatite, pancreatite, que é um problema no pâncreas e nefrite intersticial e mais, reações anafiláticas choque anafilático reações de urticária asma síndrome de Steven Johnson síndrome de Liel leucopenia, que ele também ataca glóbulos sanguíneos leucopenia, ataca leucócito trombocitopenia pancitopenia, agranulocitose anemia aplásica e o uso prolongado pode provocar necrose papilar renal uma olhadinha na bula do torcilax efeitos dermatológicos efeitos cardiovasculares síndrome de Steven Johnson problemas respiratórios pancreatite, hepatite problemas cardiovasculares arritmia cardíaca cítoma em altas doses vasodilatação periférica infarto do miocárdio angina redução de perfusão palpitação alargamento no complexo QRS que são aquelas ondinhas do eletrocardiograma altera aquele movimento ali efeitos dermatológicos efeitos metabólicos endócrinos acidose hipoglicemia ou hiperglicemia distúrbios hidroeletrolíticos que dá edema hipocalemia hipercalemia e hiponatremia que é o aumento e diminuição de potássio ou de sódio aumento das globulinas carreadoras de hormônios sexuais efeitos hepato e gastrointestinais fibrosa hepática hepato toxicidade terícia efeitos hematológicos coagulação intravascular disseminada porfíria efeitos infecciosos sepse efeitos imunológicos só que anafilática efeitos músculos esqueléticos dorsalgia crônica paralisia muscular efeitos neurológicos aumento de vigília hemorragia cerebral síndrome de abstinência amnésia acidente vascular cerebral o outro também resume em problemas neurológicos mas ele não cita todos esses aqui isso aqui está mais detalhado efeitos renais insuficiência renal nefrotoxicidade necrose papilar ou seja é a mesma coisa e o medicamento já está no mercado há muito tempo aí quer dizer se o camarada pegar o tocilax e fizer esse mesmo uso de 4 em 4 horas por semanas e meses prolongado ele vai ter o mesmo problema? vai então o problema está no tocilax? não o problema está no usuário certo? tem medicamento que se você tomar um só e você for alérgico você pode ter um choque anafilático e morrer na hora por que é que a benzetacil a benzilpenicilina está sendo proibida de tomar em postos de saúde ou em farmácia? porque a reação anafilática dela é muito comum acontecer e se der um edema de glote que é o choque anafilático generalizado fecha tudo isso aqui a garganta fecha aí incha a língua você morre sem respirar porque não vai ter socorro imediato então é recomendado que se faça uso no hospital porque lá vai ter um suporte ventilatório lá pode entubar e você se salvar faz uma traqueostomia de emergência coloca você no respirador e tasca um medicamento de ataque para combater a reação alérgica certo? resumindo aqui para você Tocilax é prejudicial? é qualquer medicamento é prejudicial? é vai depender da quantidade que você toma então recomendo para você procure orientação sempre do seu médico procure orientação do seu farmacêutico porque nós somos pessoas estudadas e preparadas para orientar você no uso correto dos seus medicamentos não tome medicamento por conta própria sem a orientação de médico ou de farmacêutico você pode se dar mal ok? então era isso que eu tinha para esclarecer se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar comenta aqui embaixo compartilha esse vídeo com os teus amigos que estão espalhando essa notícia para que eles tenham entendimento de que que é por que que acontece a coisa certo? eu não vou explicar aqui o mecanismo de ação dele porque é muita coisa para explicar são quatro medicamentos em um só e aí eu ia passar o dia todinho aqui explicando e o vídeo ia ficar muito longo mas para resumir é isso se usar qualquer coisa demais ou qualquer coisa que o seu corpo não tolere ele vai reagir você vai ter um efeito adverso ok? então era isso dá um joinha aí se inscreve no canal porque quando você comentar eu consigo responder diretamente para você e até a próxima